Olá gente, como que tá o dia aqui hoje? Começando aqui mais um videozinho pra vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Estão prontos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui pra mais um video. É, o video de hoje, gente, tô indo aqui dar uma limpada na horta. Vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do video de hoje. Não esqueça de deixar o joinha aí pra mim, tá bom? Se gostou, comenta bastante aí, compartilhe. Que eu vou ficar muito agradecida, tá certo, gente? Ó, a gente pega o pezinho de limão. Que lindo que tá. Olha que benção. Que coisa linda, né? Deus é perfeito, é maravilhoso. O Josuézinho já correu, gente. Ai. Eu tenho que ir limpando aqui aos pouquinhos. Eu vou ver o que eu consigo limpar hoje. Aí outro dia eu venho pra terminar. Tenho que ajudar meu esposo porque... É muito trabalho pro coitado sozinho, não dá conta não. Ó, batata. Quer dizer, rama de batata, né? Você planta um pezinho só como ela se espalha. Ó, Josuézinho, onde que já tá. Fala oi, filho. Oi, pessoal. Eu tô aqui na horta. Tá aqui na horta, né, filho? Tá aqui na horta, filho? Uhum. Até a horta. Vamos, vamos... Vamos aí, vamos lá o... Uma água. Uma coisa de água. É. Ó o pé de... Pra colocar abacaxi, o tamanho que tá. Eu não sei se vai colocar abacaxi ainda, mas não. Deixa o tamanho assim. Ó, isso aqui eu não gosto. Não, isso aqui amarga tanto. Esqueci o nome disso aqui. Não sei se é... Não, não é espinafre, não. Ai, não sei como que é o nome disso aqui. Ó, ele tá cheio de largatinha, ó. Ó. Essas largatinhas come tudo. Não liga não, filho. É depois que nós vai... Nós vai aguar, né? Agora não. Aí eu... A limpeza, gente, é só tirar essas... Essas praguinhas, ó. Que tem aqui, tá vendo? Uhum. Tem muita coisa... Não tem muita coisa que possa fazer, não mais. Olha o tamanho da berinjela. Aí eu trouxe minha água aqui, ó. Que tá quente, gente. Tá muito quente aqui. Aí eu trouxe a água. Ó, é só ir arrancando assim, ó. Porque se deixar, ela toma conta da horta toda. Aqui é beterraba, ó. Já tão tudo saindo pra fora, ó. Ó essa daqui. Ó. Tão tudo boa já. Escarola aqui. Essa é a escarola. Essa aqui é uma alface. Eu vou olhar aqui, gente. O que que eu vou fazer aqui? Só tirar essas praguinhas aqui pelo meio aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Ó o pé de abacate. Tem bastante abacate, já. Já levei até um pra casa pra amadurecer. Ainda tem umas tomatezinhas por aqui perdidas ainda. Ai, mãe, quanta coisa. É a muriçoca, meu amor. Tá mordendo, né? Batata é gostosa. Mas tem que ter espaço, né? Pra plantar elas. Porque elas se espalham muito. Ó, tá tomando conta desse canteiro aqui todinho. Aí eu vou tirando aqui, ó. Esses matinhos do meio. Aqui é o alface lindo. Esse aqui eu já vou tirar pra levar pra casa. Pra me almoçar amanhã. Aí tem esse, ó. Esse aqui eu vou deixar crescer mais um pouquinho. Esse aqui mais ou menos daqui uns três dias eu venho e tiro ele. Porque aqui os patrões não comem alface, não. Eles comem escarola. A alface é só nós de casa que comem. Ó. Só ir limpando assim, ó. Tirando essas coisinhas. Vem, filho. Desce daí. Vem pra cá. Vem. Vem. Ó, esse daqui já tá passado. Ó, tá vendo? Aí eu levo pras, pras tartarugas. Tem outra aqui, ó. Elas não gostam muito de alface não, mas... Elas comem um pouquinho. Ó, gente. Não sei se vocês lembram. Um pé de tomate. Eu até gravei quando eu vim plantar ele aqui. Ó como que já tá. Ali, ó. Aqui, ó. Vem que benção. Ó aqui. Como que já tá. Tá cheio de... De... De berinjela, gente. Ó lá como tá ali embaixo de berinjela. Ó que benção. Bastante berinjela. Que salsinha, ó. Tem bastante chá, hortelã. Tem eva cideira. Tem capim santo. Tem tudo. Ó lá quem tá comendo as alfaces, gente. Não achei as tartarugas, acredita? Procura em todo lugar. Quer dizer... Eu sei onde elas estão, né? Mas se eu fechar aqui... Elas estão dormindo ali, ó. É que elas estão de barriga cheia. Aí quando elas estão de barriga cheia... Aí elas se escondem. Ó lá, aquele buraco ali, ó. Cadê? Ó lá, aquele buraco ali. Elas se escondem aí. E só saem quando tiver com fome de novo. Então, botei alfaces pras galinhas. Vamos lá, filho? Vamos lá? Elas, como elas já comeram hoje... Provavelmente elas só vão aparecer amanhã ou depois. Só quando tiver com fome de novo. A tartaruga é assim. Opa! Opa! Ó lá, meus meninos traquina ali. Pessoal, tô precisando fazer compra. Ó o que tem aqui. Três miojos. Tem uma farinha e outro pouquinho da outra. Tem um nescau. Tem um cuscuz. Dois biscoitos. Ali é sal... Tem um sal grosso lá. E aqui não tem nada. Assim, né? Um papel toalha e copo descartado. Só. Gente, eu tô precisando fazer compra com urgência. Ó. Aqui um pacote de bolacha cheio. Esse restinho aqui. Aqui tem dois tubinhos desse. Ó. Aqui é resto de pipoca das crianças. E só. Vocês acreditam? Gente do céu. Meu congelador. Meu Deus. Nunca vi meu congelador tão seco. Aqui é duas porções de feijão. E aqui, ó. Uma porçãozinha de coxa sobre coxa. Pronto. É isso que eu tenho em casa hoje. Vocês acreditam, gente? Não tem feijão, não tem arroz. É... Macarrão. Nada disso. Daí, gente. Eu tô precisando passar no mercado, né? Fazer umas comprinhas. É só o básico, sabe? Porque esse mês as coisas aqui apertou. Que é sempre assim, né, gente? É... Tem mês que as coisas tá mais tranquila. Dá pra você comprar mais coisa. Tem mês que as coisas apertam mesmo. E não tem como você conseguir fazer a feira completa do mês, né? Mas deu graças a Deus, sabe, gente? Por nunca ter faltado nada aqui na minha casa, né? Graças a Deus. Principalmente as coisas das crianças. Tendo as coisas das crianças, nós adultos, a gente se vira com o que tem. Mas daí, machado, eu vou passar no mercado o que eu comprar. Daí eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada por tudo. Tá bom, gente? Daí já vou finalizando o vídeo por aqui. Porque provavelmente eu vou chegar à noite. Então, pra gravar à noite fica ruim, tá certo? Pronto, gente. Organizei aqui as coisas aqui em cima. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá? É, vocês relevem o barulho que meu esposo tá assistindo TV com as crianças. Ó, gente. Aqui eu comprei dois temperos, ó. Chumichurri. Salsa e cebola e bacon. Comprei dois desse. É, biscoito. Peguei três biscoitos desse. Deixa eu voltar aqui, gente. A Helena chegou aqui e me atrapalhou. De novo, né? Peguei três biscoitos desse, ó, pras crianças. Dois temperos. Peguei um óleo. Aqui tem um miojo. Quer dizer, três... Eu acho que vem quatro miojos num saco desse. Aí peguei um leite fermentado desse aqui. Aí peguei uma manteiga dessa aqui. Uma margarina delícia. Aqui, ó, peguei dois leite, piracanjuba. Peguei essa rosquinha aqui, que a Heleninha gosta bastante dela. Aí essa, uma pipoca, né? E peguei três doridos. No caso, um pra cada um. Um com a Helena, com o Josué e uma pro José. Peguei três pra cada um. Aqui tem pão, gente. Dez e sessenta e cinco de pão. E esse aqui... Esse aqui também é pão, só que é pão doce. Pão de trança doce. Deixa eu botar aqui. Aí aqui tem uma aveia. Que a minha menina pediu, a Yasmin pediu. Aqui tem dois açúcar. Dois açúcar. Aí peguei esse da nona aqui pro Josué. E esses dois iogurte aqui pra Helena. Dois iogurte pra Helena. Aí aqui tem um sal. Mais um biscoitinho. Da Tontobita. Aqui tem nove... Nove saquinhos de suco. Acho que... Deve ter uns nove por aí, gente. Não contei. Duas bolachas vitarela. Duas bolachas vitarela. Aqui tem mais um biscoito, gente. Então foi dois biscoitos. Tô subito. Aqui tem um café. Um arroz. Um feijão. Aqui tem uma farofa. E um flocão. Pronto, gente. Então as coisas assim, o grosso. Foi isso, tá? O macarrão aqui. Já mostrei pra vocês, né? Ontem a formiga. Um macarrão. E também peguei também... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse geladinho aqui, ó. Um saco desse geladinho aqui pras crianças. Agora eu vou tirar essas coisas daqui. E vou mostrar pra vocês... O que eu peguei de limpeza, tá? Pronto, gente. Coloquei as coisas aqui, os produtos de limpeza. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, peguei dois sabões desse de coco. Surf. Ó, peguei dois. Peguei um desinfetante desse pinho. Peguei um amaciante IP. Novamente não tinha o que eu gosto. Aí eu peguei desse aqui mesmo. Pra ficar sem, pra não ficar sem, né? Essa fralda aqui pro Josué. Que ele usa só à noite, tá, gente? Pra dormir ele ainda usa fralda. Durante o dia, não. Aí esse detergente. Peguei um só. Peguei duas pedrinhas dessa aqui, ó. Pra colocar no vaso. Peguei duas pastas. Dois prêmios dentais, né? Desse. Tava na promoção também. Peguei uma pasta dessa aqui pra me usar na louça. Eu ia trazer o sabão em barra. Mas daí eu trouxe isso aqui pra me testar. E três sabonetes. Daí, gente, essa aqui foi as comprinhas, tá? Assim, de produto de limpeza, né? Foi isso aqui, tá bom? Depois eu me viro, né, gente? Com o restante que falta. Agora eu vou mostrar pra vocês a carne, tá bom? Pronto, gente. Coloquei o restante aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês queijo, tá? Pegou vinte e quatro de queijo. Aí aqui, ó. Peguei essa uvinha aqui pro Josué. Pro Josué só não, né? Pra as crianças. Ele, a Heleninha e o José. Um pouquinho pra cada. Aí aqui meu esposo pegou seis maçãs. Seis maçãs. Seis maçãs. Então foi só isso, né? A uvinha e a maçã. Aí aqui peguei um coentro. Peguei um só, porque tava bem feinho. Peguei um pimentão. Aqui peguei essas batatinhas aqui. Peguei três tomates. Pronto. De fruta e verdura foi isso aqui, ó. É aqui de carne, ó. Meu esposo pegou chuleta. Ó, cinquenta e cinco e vinte e nove. Aí pegou, ó. Bisteca suína. Vinte e oito e quarenta e oito. Aí pegou um frango. Vinte e um e três. E pegou panceta. Quarenta e quatro e vinte e cinco. Então essas daqui, gente, foi a mistura, né? Que eu consegui comprar. E as verduras, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês organizado, tá bom? Pronto, gente. Já organizei aqui, ó. Ficou assim. Como vocês sabem, é bem pequenininho esse imóvel, né? Mas graças a Deus. Dá a sensação que tem bastante coisa, né? Ó, mas ficou assim esse lado. Esse aqui, ó. Coloquei mais as besteirinhas das crianças aqui. O café. Ficou assim. Aí aqui eu coloquei as bolachas, né? A rospinha. Ó, gente. E o congelador ficou assim, ó. Lá atrás coloquei o frango. Ó, o frango inteiro. Eu ia cortar, mas pra falar a verdade, eu tô com coragem hoje não. Eu gosto de guardar já cortadinho, sabe? Mas hoje não. Gente, a tampa daqui perdeu. Eu tô sem tampinha. Vai assim mesmo. Ó. Aqui é aquelas duas poçãozinhas de feijão, como eu mostrei pra vocês. Ó, essas aqui estão tudo com tampa, ó. Tá vendo? Tudo tampadinho. Aqui ficou isso geladinho das crianças. Eu gosto de guardar assim, gente. Já as poçãozinhas. Que daí eu já tiro aqui. Já é o que vai usar no dia já. Então ficou assim, pessoal. Agora eu vou mostrar a notinha pra vocês, tá? Ó, que delícia, gente. Meu esposo tá fazendo. Deixa eu mostrar aqui a notinha, gente. Ó, pessoal. Então tudo desse valor aqui, ó. Quinhentos e... Quinhentos e noventa e dois e noventa e nove centavos, tá, gente? Foi o que Deus me abençoou e eu consegui comprar esse mês, tá bom? E a cor do que for acabando, Deus vai abençoando e eu vou conseguindo comprar em nome de Jesus. Né, pessoal? Muito obrigada por tudo, tá, gente? Por vocês terem assistido meus vídeos. Ó, gente, aí aqui, ó. Eu costumo fazer assim, ó. Como eu não tenho aquele guarda-frios, né? Então eu faço assim, ó. A moça cortou muito fininho. Ela cortou muito fininho, gente, a fatia, ó. Aí gruda tudo uma na outra. Eu não gosto, não. Ó isso. Aí eu vou separando aqui assim, ó. E vou colocando aqui, ó. Aí depois eu venho com a tampa. Aí tampa e coloco na geladeira, tá bom? Então é isso, tá, gente? Que todos vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Gratidão por vocês estarem assistindo meus vídeos, tá bom? Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal.